Rio, 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 Rio pra não chorar Pra quem não sabe eu sorrio a cantar Rio, 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 Rio pra não chorar Pra quem não sabe eu sorrio a cantar Sou do Flamengo, sou ali em Botafogo Sou da casquinha do ovo E essas flores na rocinha vou plantar Quem olha minha barraca no morro de Santa Marta Quer morar Se tenho fome, como logo pão de açúcar Urbo no topo da urca Se quero abraço, tenho Cristo pra me abraçar Tamborim, prato e tarol Escolados pelo sol Rio e morro de amar Rio, 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 Rio pra não chorar Pra quem não sabe eu sorrio a cantar Rio, 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 Rio pra não chorar Pra quem não sabe eu sorrio a cantar Rio, 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 Rio pra não chorar Pra quem não sabe eu sorrio a cantar Rio, 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 Rio pra não chorar Pra quem não sabe eu sorrio a cantar Já está, já está, já está. N 작ção da voca Rio, 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 Rio buta опa Rio, 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 Rio,題a